Noite Noite Branca Triste Lua Saudade dói Onde as estrelas caem Caminham homens sós Quando a cidade morre Os sonhos viram pó Manhã Nasceu Branca Manhã Neve caiu Um homem triste olha Neva sobre o Brasil Gelo por toda a selva Embranquece o azul de anil Neve estranha Neve sem razão A tristeza faz nevar Em pelo verão Sistema Saudade dói Onde as estrelas caem Caminham homens sós Quando a cidade morre Os sonhos viram pó Neve estranha Neve sem razão A tristeza faz nevar Em pleno verão A tristeza faz nevar A tristeza faz nevar